Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e agora a ONU também tá fazendo um ataque ao Bitcoin, às criptos Então eu vou mostrar o discurso deles e apontar a real mentira por trás dessa situação toda Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro O primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando meu link pra se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance Então meus amigos, vamos começar aqui, olha só a ONU A ONU estima que 2 trilhões de dólares de dinheiro no crime é lavado com Bitcoin e criptomoedas por ano E se você for ler a matéria e ver até a fonte oficial, um negócio extremamente tendencioso Eles fazem métricas, ó isso representa 5% do PIB mundial e tudo mais Só que eu vou compartilhar agora uma outra matéria que é de 2009 Olha isso aqui Em Washington, 95% das notas de dólar contém traços de cocaína Então isso significa que quase 100% das notas de dólar em Washington Em determinado momento foram usadas para ações criminosas E você acha que hoje está muito diferente disso? Bom, quando você usa dinheiro físico, dinheiro em espécie Você não tem como ser rastreado a não ser que hajam operações correlatas a isso A não ser que hajam, como posso dizer, métodos alternativos que levem a você identificar a pessoa que usou dólar Por exemplo, você rastrear a pessoa com o celular dela, você ter câmera no lugar que ela faz algum tipo de transação Mas diretamente não tem como rastrear Agora, criptomoedas, existe uma facilidade muito maior de rastreio Isso é fato Então elas não são tão propícias assim para ações ilícitas Só que isso nunca é colocado na balança A verdade é que o Bitcoin é utilizado para golpes, para lavagem de dinheiro, para sonegação de impostos Para ocultação de capital, para desvio de recursos públicos Sim E o Bitcoin é usado para isso porque ele é uma ferramenta que é dinheiro Tem muita gente que fala que o Bitcoin não é dinheiro Mas justamente só é possível usar o Bitcoin através desses métodos porque ele é dinheiro Então a mesma coisa é uma caneta, cara Isso daqui foi feito para você escrever no papel Você pega um papel e escreve, olha que maravilha Você pode escrever uma mensagem de ajuda Você pode escrever uma carta de amor Olha só que filosófico o negócio, que romântico Você pode assinar um contrato milionário com uma caneta Mas você também pode escrever uma carta ameaçando a integridade física e psicológica de alguém Opa, pera aí, então vamos proibir a caneta, vamos proibir a caneta Ou então você pode pegar essa caneta e meter na jugular do cara E aí, como que fica? Então, por quê? Mesma coisa em relação ao Bitcoin Então o Estado, ele mantém a centralização do meio de produção do dinheiro Então hoje existe uma formação de quadrilha Que é o Estado, os bancos e a mídia Os três atacando o Bitcoin e as criptomoedas Ao mesmo tempo que gradativamente passam a ter participação Eles sabem que eles não vão poder impedir as criptos Não vai ter como assim, voltar atrás O ovo já foi quebrado, o omelete vai ser feito Só que eles sabem que eles conseguem atrasar bastante esse processo E esse tipo de coisa, esse tipo de matéria Esse tipo de informações, principalmente como a ONU colocou É algo justamente pra tentar impedir esse avanço Tentar moldar a sua cabeça Tentar dizer pra você que as coisas não são realmente o que são A mentira escraviza As criptomoedas, em um determinado momento, talvez sejam usadas para o nosso mal Porém, o que vos digo É que só estaremos saindo de um sistema e entrando em outro Estaremos saindo de uma caixa e entrando em outra Só que o que acontece é um gap Nesse período de transição Da maneira como a economia no mundo funciona E durante esse gap você pode ganhar dinheiro É isso Muito obrigado por ter assistido E até mais